Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida e é inegável dizer o quanto o Brasil é um país especial. A maioria dos missionários que estão lutando em todos os continentes, em todos os países para evangelizar, são brasileiros que essa terra abençoada exportou para o mundo inteiro a fim de pregar o Evangelho. Todos os países que eu já preguei, todas as pessoas que eu conheci, aumenta mais ainda a minha alegria de saber que esse país é um país muito especial. Ele já nasce com essa vocação em 1500 de ser terra de Santa Cruz. No dia 26 de abril, o Frei Henrique de Coimbra celebra a primeira Santa Missa aqui nessa terra. Essa terra que já é terra de Santa Cruz, agora também se torna terra eucarística. O tempo passa e 200 anos depois, começa uma devoção maravilhosa aqui nesse país à Nossa Senhora de Aparecida. A partir disso, o Papa Pio X coroa em praça pública Nossa Senhora com uma coroa doada pela Princesa Isabel. Uau! Que especial! E 25 anos depois, o Papa Pio XI coroa Nossa Senhora com o título de Rainha e Padroeira do Brasil. Esse país que é terra de Santa Cruz, esse país que é terra eucarística, se torna, a partir de então, terra de Maria, terra de Nossa Senhora. A Virgem Maria não é apenas padroeira do Brasil, ela é padroeira de cada pessoa, de cada família, de cada casa, de cada paróquia, de tudo que acontece aqui nesse país, nessa nação tão apaixonante chamada o Brasil. No dia de hoje, renove a sua consagração à Nossa Senhora, claro, com o título de Rainha Aparecida Padroeira do Brasil, mas também sobre a sua devoção de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Rosa Mística. O título da Virgem Maria, nesse momento, não é o primordial. O primordial é saber que Nossa Senhora se manifesta com nomenclaturas, com títulos em lugares diferentes, em época diferente, só para reafirmar que ela é a nossa mãe, é a mãe da terra, é a mãe da igreja, a mãe das famílias, a nossa mãe. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.